Bem-vindos ao volante. Hoje estamos em Chaves e vamos acompanhar a mais recente unidade do exército no exercício com viaturas blindadas, tração às oreladas. Como se esta viatura muda uma linha enorme. Nossa missão é ir à procura do inimigo. São os primeiros num campo. Todas as forças dependem de nós. A missão principal do grupo de conhecimento é fornecer ao nosso escalão superior, que é a Brigada, toda a informação da área de operações, bem como dispositivo e equipamento de forças inimigas. Temos um total de 43 viaturas, começando na versão base, que é simplesmente para transportar pessoal. Temos uma RWS, que é uma Remote Weapon Station. Temos a viatura que é a mais pesada e também a que tem mais poder de fogo, que é esta viatura que temos aqui. E a partir daí temos viaturas de apoio, uma ambulância, viatura de recuperação das Pandu. Para além disso ainda temos também, uma viatura posto de comando, que é o gabinete do comandante do grupo. Por fora aparentam todas ser iguais, não é? E por dentro é que existem essas alterações todas. Por dentro e também depois a parte superior, ou seja, o casco é tudo igual. A parte superior é que já é diferente. O motor é um motor de fabrico americano, da Cummins, que turbodiesel com 6 cilindros em linha a 4 tempos. Todo o sistema de alimentação é feito através do tipo Common Rail e tem uma cilindrada de quase 9000 centímetros cúbicos, que é muito. Este carro utiliza que velocidade? A velocidade é superior a 100 km por hora. Ainda anda? Anda bem. Também com o peso que tem, com tudo, não é? O peso para combate é de 3 toneladas. E hoje estamos aqui porque vocês também estão a preparar uma missão, não é? Nós estamos em prontamento para a nossa força, para o nosso treino operacional. Aproveitamos para deslocarmos diversas unidades ao longo do nosso país, para também vermos as credências do terreno e treinar em condições diferentes à nossa. Para operarmos esta viatura, nós temos um condutor, o chefe de viatura que vai, portanto, na torre e o apontador. Aqui onde nós nos encontramos é o compartimento de transporte, onde nós transportamos 4 atiradores que, para qualquer tarefa de reconhecimento, apeiam e têm que verificar, fazer medições, fazer relatórios daquilo que encontram no terreno. Isto não é fácil. Olá! Olá, menino. Então, isto aqui é apertadinho. É muito apertado. Não é? Qual é a dificuldade de conduzir uma viatura destas? Primeiro o espaço, não é? Primeiro o espaço. Que é muito pouco. Depois o local do condutor é estar totalmente à esquerda da viatura. E onde deste lado situa-se o motor e quando estamos a conduzir, você tem cuidado a dobrar porque ao curvar é muito perigoso. E a visibilidade também é muito pouca. Quando conduzimos com a escotilha fechada, a visibilidade é pouca. O condutor tem uma zona morta de 3,4 metros à frente. Tem que ter muita experiência e tem que se socorrer, como é óbvio, do chefe de viatura que consegue, numa posição mais elevada, ver melhor a situação. Acelera, acelera tudo! Não estava a esfera desta minha lança! O que é que torna as pandurmas tão especiais e tão diferentes das outras viaturas? É a versatilidade dela, a mobilidade. Nós operamos também e treinamos com o nosso pessoal estas viaturas em áreas urbanas. E hoje em dia as ambições que temos já não são... Não é de nada, não é? Exatamente. É tudo no meio da população. Esta viatura é capaz de passar um custo de água de 1,5 metros, vencer inclinações laterais de 40%, frontais de 70%, passar uma vala de 2,2 metros e um muro de 60 centímetros. Permite ao Plutão do Reconhecimento da Brigada de Intervenção estar para par de outros Plutões do Reconhecimento da Europa, nossos aliados e forças congénitas. Em segurança e com o reconhecimento feito, terminamos mais um programa. Regressamos na próxima semana com mais aventuras e histórias ao volante. Até lá, façam boas viagens!